Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e galera, desta vez, desta vez, nós vamos fazer um dica rápida aí de como derrotar o segundo boss da forma mais simples possível, tá? Bora lá! O segundo boss ele faz simplesmente um círculo ao redor do núcleo, tá? É um círculo bem grande e ele sai quebrando tudo isso daqui. Eu vou usar a armadura de bronze, já tá reforçado aqui, tá? Vocês podem aí usar tanto ela quanto a de ferro, que é essa daqui, mas eu recomendo, aliás, vocês podem usar as duas, mas se vocês quiserem derrotar ele já com a armadura de bronze, vocês podem, tá? Porque é possível. Bom, desta vez, diferente do último do primeiro boss, a gente vai usar a Swift Feather, que a gente precisa de Move Speed pra bater nele, a gente vai usar aqui um colar de recuperação de vida por segundo, o colar que a gente conseguiu, aliás, o anel que a gente conseguiu no primeiro boss, que dá pra gente 7% de chance de dar dodge, de esquivar, e esse anel aqui que vocês conseguem craftar ele, que ele dá 6.9% de Move Speed, e vocês conseguem craftar ele aqui na bancada de joalheria, que é essa daqui, ó. Beleza? Bom, de comidinha, a gente vai usar exatamente as mesmas comidinhas que a gente usou no primeiro boss, não vai mudar muito, tá? Que é esse daqui, que é bomb pepper com cogumelo, e essa aqui é bomb pepper com hurtberry. E vamos usar essa daqui também, a de glowing tulip, pra dar um pouquinho de luz pra gente, que a gente vai precisar, tá? De, ah, além disso, adicional do último episódio, de dicas, vocês podem usar nesse boss aí se quiserem também, poção de cura e poção de stone skin, que é pra deixar sua armadura mais poderosa, tá? A gente vai usar também a espada de slime, a espada de slime, você consegue ela, após derrotar o primeiro boss e colocar o núcleo aqui, ó, você consegue craftar ela aqui, beleza? Essa espada, ela dá um dano melhorzinho do que a espada que você vai ter nessa parte do jogo, mas principalmente ela diminui a velocidade do nosso inimigo em 41.1%, isso é o que a gente vai precisar aí, com certeza. Além disso, se vocês quiserem, vocês podem usar também, é... armas à distância, contanto que não seja o arco, porque o arco vai dar muito pouco dano, vocês podem usar o cajá de fogo, o estilingue ou o mosquete, e... mas o mais importante disso tudo é aplicar esse slow aqui no boss, tá? Vocês precisam desse 41.1 de slow aqui pra conseguir matar ele mais fácil. Bom, eu já tô com a pedra de invocação dele aqui, vamos pra lá sem perder tempo, vou dar um corte rapidão e já que eu volto. Bom, galera, já tô aqui no lugar que eu vou ter que invocar esse boss, mas lembre-se, se é a primeira vez que você vai derrotar ele, é... ele vai tá andando naquele círculo lá que a gente viu, tá? Ele não vai estar... é... vocês não vão precisar invocar ele, só vão precisar encontrar ele, ele fica dando voltas nesse círculo laranja aqui de slime, que é um túnel gigante que ele cria, e aí você precisa encontrar ele simplesmente isso. Vocês podem pesquisar, procurar ele da forma convencional, vai quebrando tudo e ver onde que ele tá, ou compra o... é... lá onde a gente compra a espada, vocês conseguem comprar um rastreador pra ele, tá? Então bora lá, eu vou invocar ele aqui, vou comer nossas comidinhas, invoca ele, toma nossa poção e dá-lhe. Ó o bicho vindo, moleque. Olha o tamanho. E aí, ó, é aquilo, não se aproxima muito e bate. Ó. Vai batendo nele. E não, tem galera que coloca, é, gosta de colocar, é... bomba, espinho, coisa do tipo, não adianta, tá, galera? Que ele destrói tudo. Não adianta colocar nada na frente dele, que ele vai destruir, tá? E aí, no geral, vocês só precisam ficar desviando da cabecinha dele, e evitar igual eu tô fazendo de relar no corpinho. Ai! Caraca. Mas vocês viram que não é fácil, né? Vou até aqui, ó, tacar a bola de fogo nele, ó. Toma, pra deixar de ser bocó. Aplica o slow. Dá ali nele, se afasta. O negócio é que, às vezes, você buga por causa do... do range da espada, né? Então, você pensa que você precisa chegar mais perto do que você realmente precisa, e acaba tomando. Mas, se você manter uma distância segura com ele, vai dar tudo certo, tá? E evitar tomar esse dano todo que eu tô tomando, porque, assim, eu, com certeza, eu tô mais forte que vocês, e já tô com metade da vida, porque eu sou idiota, né? Então, se vocês ficarem tomando esse dano todo aí, no nível de vocês, vocês vão morrer. Bom, ele não dropou aqui pra gente nada de bom, na real. Nada do que a gente já não tinha. Então, não valeu a pena. Mas, eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se eu ajudei, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Beijo no popote. E, em breve, teremos aí os próximos bosses também. Vamos aprender a derrotar eles facilmente, beleza? É nóis, galera. Fui!